É moleque, os MCs estão lá em cima, o senhor do Nóis tá aqui no subsolo, mano, o bagulho tá doido, a gente tá aqui confinado na ratoeira. O Brabo tá na casa, certo? Zulusão, Brazucong tá na casa, do Happy Monster também tá presente no bagulho. E aí? Chambra, deixa um salve pro pessoal de casa aí, ó, tá todo mundo assistindo. Aí, 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 salve, rapaziada. Ei, ei, ei. Tá doido pra ouvir aí, JP, o retorno? Aí, 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 certo, família, daquela forma. Toma aí, 100% de volta aí, Batalha da Aldeia, certo? Mais um aviso, muito obrigado pelo convite geral que tá aí. Grande salve pra geral que tá em casa. E é isso, vamos que vamos de muito freestyle e muitas rimas no dia de hoje. Saudade, né, pai? Saudade, né, mano? Que isso, faz um tempinho já, né, Kire? Faz tempo, faz tempo. Cê é louco. E você do rap, tá como? Tô tranquilão, certo, família? Queria mandar uma boa noite aí pra geral, pra todo mundo que me acompanha, pra minha família, pra minha filha, pra minha esposa, pros meus amigos do trampo da Bacuriti, certo? Todo mundo que acompanha e prestigiou esse momento especial que eu vivi aí, ó. Satisfação, tamo de volta. E é isso. E aí, galerinha de casa, vocês tão conseguindo ouvir os MCs? Como que tá o áudio dos MCs aí? Tão um pouco baixo? Bora aumentar na mesinha aí. Vamos regular. Dá um testinho aí, faz um testinho. E aí, deixa um salve aí, vamos testar? Ei, ei, salve, salve, família. Já é. Já é, Ninja. Quem começa? É 4222. Amorou. Zulusão versus do rap. Zulusão começa. Então, vejo do rap, mano, camisa vermelha, estanca o sangue pra esconder. E agora não vem com as ideias tortas. No caso eu te olho, percebo pela sua peita. Tem um ar e do nada, mas você nunca vê Air Jordans. Nem no pé, nem na rima, nem na sua decência. Muito menos aparência do que eu falo pra você. Hoje não é dia de ganhar, hoje é dia de você entender que na enterrada cê vai perder. Pelo jeito cê não manja de falar de hip hop. Do rap faz o freestyle e agora eu tô bolado. É que cê falou que não tem um Jordan no meu pé. Porque a sola do meu pé foi o meu boot mais sagrado. Do rap dá valor pra tudo que é de verdade. E no quesito rima eu sou de comunidade. Você não entendeu? Eu tô em cima do boom bap. Com o sangue do chão da rua eu comecei a escrever meus raps. E cê começou a escrever seus raps escutando o boom bap. E hoje em dia cê faz trap pra mudar sua trajetória. Mas não significa que seu pé vai tá sangrando. Que isso aí vai ser um terço pra mudar sua história. Vai mudar a minha história, mas eu sou revolução. Pode mudar a minha história, mas nunca a minha visão. Essa é a diferença dos fama pro função. Que os moleque é diferente, é freestyle e revolução. É freestyle e revolução, cê é pra mudar sua visão. Você tem que entender que isso te causa constipação. Do nada você acha que cê vai ser campeão. Mas eu sei que isso aí nunca vai mudar a sua situação. Aí eu não quero mudar a minha situação. É um intuito. Se eu cantar e conseguir mudar a situação de muitos. Isso é o que importa. Meu freestyle é interessante. Porque mudar o mundo pra mim é o mais importante. Pode ser o mais importante. Mas você tem que entender que antes de mudar o mundo. Cê tem que mudar você. Se não tiver respeito, muito menos o conceito. Cê não faz freestyle à esquerda. Cê só faz freestyle direito. Aí amigo, não sou direito no papo de política. Do rap faz a rima e por aqui já é sem crítica. Porque cê não entendeu? Eu tô em cima dos boom bap. Quando eu faço rima, acabo com a ditatura do rap. Iiiiihá! Ah, moleque! Representai-vos, certo, mano? Zulusão no ataque. Do rap na resposta. E você de casa é o jurado dessa bodega. Um minutinho pra você decidir quem levou esse primeiro round. Certo, família? Na moralzinha, mano. Vamos que vamos. Clica o dedo aí. Assenta o dedo no botão. No botão aí da live, velho. No botão aí do seu celular. Tá ligado, mano? Não vai pensar que é no botão de ninguém, não. É no botão do celular. Assenta o dedo. Vamos que vamos. 1 a 0 do rap. Terminou. Começa! DJ do França. É muito fácil quando os bagulho acontecem, as pessoas estão à toa. Tô fazendo rap e o meu pensamento voa. Eu sou diferente, tá com fogo pequenero. Vou mudar o mundo sem me mudar, vou mudar sendo mais sincero. É isso que eu espero, por isso que eu prospero. No quesito rima nunca me desespero. Que eu tô fazendo rap e seu rap já tá de molho. Sangue não é só da minha blusa, também tem ele no olho. Você tem ele no olho, mas eu tô muito firmão. Sangue cê não tem no olho, enquanto nós tem coração. Diferente, eu lembro que cê falou da sola do pé. Mas assim, o rap vai, então fica assim quem é. Por isso que eu te falo, cê tem obrigação só de entender. Que você faz fista ali igualzinho ao Nero. Por isso que eu falo, eles me procam igual ao Nemo. Enquanto você tá mais vendido que os cara do clero. Todo mundo tem coração, então para. Tô fazendo rap e os moleques se compara. Todo mundo tem coração, só que a ideia é mais esperta. Ninguém tá valorizando ele da forma certa. Eles não valorizam o coração da forma certa. Por isso que eu me explico e me mantenho nessas pistas. Enquanto eles fazem a desvalorização do coração, eu me preocupo sendo o meu cardiologista. Seu cardiologista, olha que barato louco. Só se preocupou no seu sem olhar o coração dos outros. Aí amigo, no freestyle evoluiu. Tipo coração de maia, grado público infantil. Cê traz o público infantil, por isso que eu tô te dizendo. Na verdade você não entende a conspiração. Por isso que eu falei de coração. Na verdade irmão, eu cuido do meu e dos outros. Porque eu tenho problema de pressão. Cê tem problema de várias paradas. Eu também tenho, mas eu não vim falar aqui nessa levada. Porque eu tô fazendo rap e assim eu vou avante. Vou acabar com meus problemas. Rimando é o mais importante. Rimando é o mais importante, mas eu explico pra você. Se cê não falar dos seus problemas, como que eles vão te entender? Cê tem que se explicar pra poder fazer suas palavras. E no final de tudo, você ser fluido igual a água. Ah, moleque! Chama pra papai! É disso que eu tô falando. É disso que o Brasil gosta. Trocação do começo ao fim certo. Do rap no ataque. Zulusão na resposta. Um minutinho pra você de casa participar da votação. Poucas ideias. E você sabe quem vencer o segundo round. Eu tenho certeza que você sabe. Então, mano, vai lá. Clica mesmo. Se você tá na homepage da Twitch, entra no canal Batalha da Aldeia. Chega aí, ó. Clica no coraçãozinho. Segue nós. E fica no chat. Porque é no chat onde tudo acontece, mano. É no chat onde o público me xinga. Onde o cara elogia os ilusões. Onde os caras elogiam do rap. Onde o público me xinga de novo. Mas é isso, né? Tá acostumado, mano. Eu sei que vocês me amam, mano. Amor e ódio são bem relativos, tá ligado? Então é isso, mano. E aí, DJ? Tá soltando as braba, hein, moleque? Tá ligado, pai? Terceiro round na casa! Do rap começa agora dois versos, tá? Pra cada um quatro vezes. Então, DJ do França! Pum! Amigo, tá ligado? Eu faço o meu freestyle e nós já surpreendeu. Eu rimo pra eles não ter os mesmos problemas que o meu. Se o assunto é problema, então se rebele. Muito fácil entender o que eu vivo sem sentir o que eu senti na pele. Você não sentiu nada na sua pele. Mas eu sei que você sentiu algumas coisas. Por isso que você tá aqui. Mas entenda que a dor da pele é minha. A dor da pele é sua. Por isso que nós somos grande MC. Nós somos grande MCs, mas não é pela cor da pele. É por causa medo em falsa MC, pequena a belly. É que eu faço um freestyle e nisso eu já tô bolado. Só que eu saí da jaula, é um monstro desaprisionado. Desaprisionado igual eu quando eu tava em casa. Pensando na depressão e daquilo que me afasta. Por isso que eu nunca me iludo. Hoje eu tô vendo que o mundo é conteúdo e não história de Naruto. Só que eu também tive uma depressão. É um malefício. Só que minha depressão eu encontrei dentro do vício. Só que eu faz um freestyle e voltei do meu início. Pra sair da depressão fiz o rap de precipício. Você fez o rap de precipício. Eu tava lá em cima igual sem águia preta. Enquanto eles falavam para um zulu. No final de tudo eu não fui alvejado por um tiro. Na verdade eu sou uma águia que assassina. Você é pique, uma águia demorou. Só que no freestyle cês me mata. E nessa você se matou. Sabe por que eu sempre vou ser a revolução. Sou o branco com tiro no peito, mas ainda tô com o pé no chão. Você ainda tá com o pé no chão. E o preto que é chicotado. Todo dia amargurado num caminho na TV. Por isso que eu te explico. Eu não tô dentro da Globo. Eu tô aqui na sua frente. Vai aguentar ou vai correr? Chambra, papai! Afemaria do rap atacoso. O Luzão respondeu. Parabéns aos dois MCs, mano. Primeira batalha da noite decretada. Finalizada. E palmas. Palmas aí, você de casa. Uma chuva de pog aí, presenças MCs. Solta a carinha de pog. Cês sabem como que é a carinha do pog, né? Eu vou mostrar a carinha do pog pra vocês. É assim a carinha do pog. É quando você fica empolgado com a rima, tá, mano? Me respeita. Me respeita. Vamos lá. Um minutinho, galera. É o tempo pra vocês escolherem. Tchararã, 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 tchararã. Tchararã, 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 tchararã. Aí, família. Queria parabenizar o Zulusão, mano. Sem malão. Ô, que atuação, velho. Lá na NBA, parça. Satisfação demais. Representando lá as batalhas de MCs. Não só você, mas como Feijó, Cauã, Fábio Brasa, Júpiter. Tá ligado, mano? São MCs aí que são monstros. Aí, galera, se você quer assistir o Zulusão na Batalha de MCs da NBA, corre lá no canal, certo, mano? Tá indo lá o clipezinho, bala, certo? Que tá sendo produzido aí por uma rapaziada muito da hora e tá de quality. No intervalo dos jogos oficiais, tá parecendo o brabo, né, mano? Tem várias pessoas lá, família. Cê é louco? Muito feliz por esse progresso. Muita coisa da hora acontecendo, tá ligado? Inclusive, quero até dar um salve do ref também por tudo que tá acontecendo, tudo que tá se passando, toda a visão que tá acontecendo. Sou um mano extremamente grato pela sua presença também, sabe disso? É nóis, irmão. Cê é louco, que satisfação. Acompanhar seus trampos, tipo hoje, ver que o bagulho tá dando certo pra nós, crescendo a mesma raiz lá em Pirituba, Vila Aurora, Batalha da Ruby. É gratificante demais, cê é louco. Só progresso. Não, não podia... Do rap, campeão do esquenta, né, velho? Tá com a moral toda, né, pai? Chegou, né? Bateu nos mais brabos no dia lá, velho. Fez a melhor batalha da noite, né, pai? É, o bagulho foi sincero, mano. Tipo, foquei pra caralho pra isso, graças a Deus deu certo, tá ligado? Mas pé no chão, que é só começo. É isso! Segunda galera de casa, Solusão! Próxima fase! Pede bênção pro vizinho Paga o pau e o likezinho Nós tá invadindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bênção pro vizinho Paga o pau e o likezinho Nós tá invadindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bênção pro vizinho Paga o pau e o likezinho